A operação da polícia para combater a lavagem de dinheiro apreendeu mais de 250 mil reais. O Brasil acorda com a Record. Polícia! A ação da polícia aconteceu simultaneamente em 14 cidades gaúchas. Mas segundo a investigação, foram identificadas mais de 70 cidades onde o grupo atua. Em quatro anos, teria movimentado mais de 520 milhões de reais. A investigação identificou ainda uma infraestrutura organizada que atuava por meio de máquinas de apostas. Entre os valores apreendidos, foram identificadas moedas de várias nacionalidades. Vários carros já apreendidos, arma, dinheiro, mais de 250 mil reais em valores apreendidos. Fora a questão das outras moedas, nós temos aí apreensão em dólar, euro, pesos, que ainda não foram contabilizados. Já foram apreendidas aproximadamente três ou quatro armas de fogo. Então, a concessionária, uma das concessionárias que foi alvo de atuação, também já está sendo realizada as buscas lá. Temos uma apreensão de uma concessionária inteira. Isso está dando bastante trabalho à execução. Foram 16 meses de uma investigação que identificou uma organização criminosa que atuava no ramo de jogos de azar, o que também configura lavagem de dinheiro. Foram necessárias mais de 250 horas de vigilância e 5 mil horas de interceptações telefônicas, que também ajudaram a identificar quase 100 pessoas que faziam parte do esquema. Os criminosos informatizaram o sistema e controlavam os jogos pela internet. Eles compravam máquinas de cobrança de cartão de crédito e transformavam os aparelhos. Um técnico em informática que ficava em pelotas trocava os programas. Os equipamentos enviavam as apostas por meio dos chips de telefonia móvel e todos os dados eram armazenados em servidores de uma empresa especializada em Porto Alegre.